Ontem a gente conheceu o Bel Borba. O Bel, ele mudou a face da cidade, né? Ele tá em todos os lugares. Tem muito carinho que ele tem, né? Pra aqui e pras pessoas. E ele falou que ninguém queria expor ele, aí ele mesmo decidiu botar a obra dele nas ruas. Muito bem. Vamos fazer a música pro Bel Borba? Música pro Bel Borba? Bel Borba, você tem um... Que beleza! Minha atividade transborda, que beleza! Bel Borba, Bel Borba, Bel Borba, transborda, que beleza! Na barra, onde Moreno nasceu, Como um peixinho, Bel Borba, coloco o azulejo em volta. Olha o peixinho, olha o moreno pequenininho. Que beleza! Orixá! Orixá! Não é grafite, é presente, expira a mente, e é o amor que eu sinto. Como um coitado. É o amor que eu آپ... Amém.